Entrevistas, esportes, cultura, curiosidades, política, saúde, educação, notícias policiais, jornalismo sério e com credibilidade. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, boa noite, estou aqui de volta. Olá, há poucos instantes eu subi um vídeo sobre a primeira morte por Covid-19 na cidade de Jacutinga. Na realidade, da cidade de Jacutinga, esse paciente de 27 anos com comorbidades estava internado no Hospital das Clínicas em Campinas, onde ele evoluiu para a óbita. O prefeito acabou me retornando alguns momentos, alguns segundos atrás, alguns minutos atrás da idade, onde ele deu a seguidificativa. Vocês vão conferir agora qual foi a minha conversa com o prefeito Araújo. Então, segue aí. Então, deixa eu te explicar mais ou menos aí esse caso. Primeiro, que os três sujeitos, é verdadeiro, ele não estava sendo monitorado por nós. Ele esteve internado aqui na Santa Casa, porque era um rapaz que tinha problema do coração, problema no pulmão, então, vinha sendo assistido por nós e os médicos aqui deu alta, porque não tinha nada a ver com o coronavírus, nada, nada a ver. Acontece que agora, no dia 29, ele não estava bem, a família levou ele para a Unicamp. Certo. Na Unicamp foi feito o teste, ele não estava com o coronavírus, mas avisaram que ele ia ficar na UTI, onde era colocado pessoa nessa condição. Certo. Entendeu? Então, não tinha onde a família colocar, a não ser lá onde o médico falou. E lá, parece segundo o que a família diz, já tinha alguém lá com problema sério, internado nessa UTI, que já estava confirmado. E aí, ele como já estava fragilizado pela doença dele, ele acabou contraindo. Portanto, o teste foi negativo. Ah, entendi. O nosso secretário da Saúde, inclusive, está colocando um vídeo e explicando essa situação para colocar no site da Prefeitura, para que as pessoas sejam informadas. Senão, vai criar algum problema como se ele tivesse adquirido a doença em Jacutica. Então, como ele não estava sendo monitorado, ele não aparece entre os monitorados. Por isso que é só três meses. Até hoje, nós não tivemos nenhum caso. E ele está vindo de Campinas agora, que a gente está mandando a fumerária buscar, e já vai direto para o sepultamento, que não pode ficar em lugar nenhum. Já vem todinho lacrado de lá, entendeu? Só que só vai liberar ele amanhã, às seis horas da manhã. Então, o velório não. O encerro vai ser às nove horas da manhã. Direto, sem presença de ninguém dentro do cemitério, a não ser aqueles que vão estar totalmente aparelhados para poder fazer o velório. Em função dele ser residente daqui, vai constar como sendo o seu local de residência. Mas não é aqui que foi adquirido, né? É isso que a gente está dizendo. E agora eu te passei aí as palavras do secretário. O prefeito Araújo, ele nos passou também o vídeo, né? Com o doutor Pedro Aguiar, secretário de saúde da cidade de Agutinho. E, de acordo com a nota publicada, o paciente estava internado no Unicamp devido a outro problema de saúde, que segundo informações por milhares, contraiu o coronavírus no local, por isso que o prefeito falou para a gente agora pôr. De acordo com informações dos familiares, o paciente já se encontrava em isolamento domiciliar antes da transferência para o Unicamp. O que aconteceu no dia 29 de abril. Ele possuiu também uma comorbidade crônica, portanto sendo um grupo de risco. De acordo com a família, ele tinha lucros. Ainda segundo familiares, antes da transferência para a UTI, que aconteceu no dia 1º de maio, foi realizado um teste de Covid-19 com resultado negativo. Os familiares também foram alertados quanto ao risco da transferência. Após a entrada na UTI, eles não tiveram mais contato com o paciente que veio apresentar teste positivo essa semana. A Secretaria de Saúde já está monitorando, desde então, os parentes dessa vítima, e nenhum deles apresenta sintomas. Com o paciente é residente na cidade de Jacutinga, o óbito será registrado na contagem da cidade. Portanto, então, no boletim oficial, o próximo boletim da cidade de Jacutinga, vai constar o óbito por Covid-19. Contendo agora um vídeo que o doutor Pedro Aguiar mostrou nas redes sociais e também nos indica. Em relação aos cuidados da prevenção e da disseminação dessa doença. Hoje, epidemiologicamente, a gente tem um dado de um óbito na cidade. Porém, foi adquirido em outra cidade. Aqui da nossa cidade ainda a gente não tem ninguém. Eu gostaria de pedir, encarecidamente, a Secretaria de Saúde está à disposição para que mantenham o isolamento, o uso das máscaras, todos os cuidados que o Ministério da Saúde fala para que vocês mantenham esses cuidados e se previnam. A gente está tomando todas as medidas cabíveis com o sepultamento, tudo que for necessário em relação ao que a vigilância nos exige. Estamos tomando as medidas cabíveis e espero que vocês se cuidem. Boa noite, estamos à disposição. Para você receber notificações, receber atualizações dos casos, das notícias de novos vídeos, clica aqui no botão inscreva-se no canal e você será notificado assim que eu subir algum vídeo. Tá bom? Valeu, até mais, tchau. Canal Sul da Gerais, sempre dentro da notícia.